e fala pessoal beleza bom galera estamos aqui hoje mais um dia mais atualizações para a gente aqui nosso pouco f5 pro e pouco f4 gt então já capricha no like se inscreve que não é inscrito quem puder quem quiser a partir de 99 torna membro ajuda o canal a crescer ainda mais os arquivos vão estar lá no canal do telegram é só você entrar e fazer o download de forma gratuita não tem link não tem nada galera um dos poucos canais que fazem desta forma a gente vai liberar para vocês tudo lá tá vamos estar lá primeiro aqui o atualizações vamos instalar ele tá na versão 8.1.6 13 megabytes apenas instalamos ele vamos pro próximo aqui app vault quem usa ele atualiza né ou se você não usa nem instala ele tá pessoal versão 12.37.0 25.1 megabyte app vault aí ó funcionando o perfect tá com as notícias super atualizada para quem gosta pode criar seus atalhos aqui na tela bem legal o próximo é o transmitir eu uso bastante porque eu espelho a tela do meu celular na minha tv para ver jogos e outras coisas 14.4.1.4 38.3 megabytes o transmitir fica na telinha aqui de cima tá agora o próximo é o site e quem tá no canal já sabe que é o site versão 0.3.14.8 megabytes ele vai conseguir é que você teste todos os recursos do seu celular som imagem touch bluetooth wi-fi tudo se tiver aguardando um problema aí consegue fazer o teste para ver onde é o defeito tá notificações a versão 1.1.4.98 5.7 megabytes frases frequentes essa sim muito importante também que eu uso sempre essas frases frequentes sempre vai me corrigindo aqui no que eu vou escrevendo e vai guardando as frases que eu mais sou recorrente em escrever tá bom bem interessante as frases frequentes para mim principalmente que trabalho com negócio com esse né de e escrever então sempre é bom uma ajuda 3.4.14 megabytes apenas o tamanho desse aplicativo tá e o próximo aqui é o nosso notificações acho que eu tinha pulado ele a versão 1.1.4.98 5.7 megabytes olha o tanto de aplicativo em galera que eu vou disponibilizar para vocês talvez aí um dos poucos é canais que tem esse tipo de atualização né camera tools né configuração da câmera depois dá uma olhadinha no seu dispositivo se tem alguma configuração extra no meu não tem nenhuma eu olhei aqui principalmente no f4 gt não tinha nada vamos dar uma instaladinha nele aqui rapidinho tá demorando um pouco hein esse camera tools tá demorando ele não é um aplicativo tão grande 22.35 megabytes tá na versão 23.07.12 tá 22.9 megabytes que eu falei para vocês beleza e o último mais importante a atualização que veio com novidades a captura de tela também na sua versão versão global funcionando perfeitamente tanto aqui no pouco f5 pro quanto no f4 gt versão 1.4.76 8.9 megabytes vamos lá então para gente ver como que é né vocês sabem como é que funciona três vezes na tela você faz a captura de tela fez você clica em cima dela e abrir uma nova opção que está aqui em cima galera ó essa opção aqui adicionar mudou você até vista em outros canais né eu andei é testando aqui pra gente ver no meu dois aparelhos está funcionando perfeitamente sem nenhum bug por isso demorei um pouquinho para colocar também pra vocês um vídeo adicionar mudou ele coloca você como se fosse uma tela de celular né olha só que legal isso aqui ajuda demais principalmente a gente gera conteúdo né então é legal bem interessante bem intuitivo gostei dessa novidade que veio para mim vai ajudar demais só você salvar e a captura de tela vai estar salva perfeitamente aqui no celular já com a moldura tá galera tão bem legal bem interessante tá aí feito a nossa captura da tela com moldura nova atualização aqui no pouco f5 pro e f4 gt tamo junto pessoal um abraço fica com deus não esquece ver o vídeo todo e valeu